Olha só o que aconteceu comigo, com a fome danada, abri a geladeira, uma coisa prática, vou cozinhar um ovo, mas quando eu olhei, tinha um pintinho dentro, velho, olha só o que aconteceu. Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro que um pintinho, já pensou se eu cozinho, com o pinto lá dentro, já pensou se eu cozinho, com o pinto lá dentro. O engraçado que aconteceu também é uma história com o Maninho, na tentativa de cozinhar um frango, olha só o que aconteceu. Deixa comigo, Luizinho. Eu fui cozinhar um frango, e a tampa apreitou meu dedo, já pensou se eu cozinho, com o meu dedo lá dentro. Já pensou se eu cozinho, com o meu dedo lá dentro. Eu fui cozinhar um frango, e a tampa apreitou meu dedo, já pensou se eu cozinho, com o meu dedo lá dentro. Já pensou se eu cozinho, com o meu dedo lá dentro. Eu sou bom cozinheiro, se eu cozinho, todo mundo come. Eu sou bom cozinheiro, se eu cozinho, todo mundo come. Eu fui cozinheiro, mas dentro tinha um pintinho, já pensou se eu cozinho, com o pinto lá dentro. Já pensou se eu cozinho, com o pinto lá dentro. Eu fui cozinhar um frango, e a tampa apreitou meu dedo, já pensou se eu cozinho, com o meu dedo lá dentro. Já pensou se eu cozinho, com o meu dedo lá dentro. Eu sou bom cozinheiro, se eu cozinho, todo mundo come. Eu sou bom cozinheiro, se eu cozinho, todo mundo come. Jornal do Carvalho.